Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, eu sou Glécia, sou criadora do canal Suculentas com Pimentas e o tema de hoje é nematóides. O que é nematóides, o porquê, o que acontece com a sua planta quando você descobre que ela está com nematóide. O nematóide é um verme da família das lombrigas, tá bom? E ele é o seguinte, pessoal, ele dá umas bolinhas, olha, não sei se vocês conseguem ver, é uma bolinha, tá vendo? Ele dá uma bolinha aqui, ó, ele dá uma bolinha na raiz da sua suculenta. E aí, o que acontece? O que acontece? Ele suga a força, a energia das suas suculentas. Essa aqui, ó, é uma planta diamante, tá? O que é que acontece? Ela fica, ela para de crescer, a suculenta para de crescer, a suculenta fica murcha, ela começa a ficar feia. E aí, quando você vai olhar, a sua suculenta já está toda sem força, sem vida. Olha aqui para vocês verem, olha, ele dá umas bolas. E aí, como você vai, o que é que você vai fazer? Você vai, quando você pega assim, ó, a sua raiz, ela desmancha a sua raiz, ela não fica saudável quando você pega uma raiz que você põe a mão, a raiz saudável, ela não desmancha. Quando tem nematóide, que é essas bolinhas aqui, ó, que é essas bolinhas, a sua planta se desfaça. Mas agora, o que é que a gente vai fazer para cuidar desse nematóide? E uma das principais, pessoal, por onde vem o nematóide, é a areia. Então, eu aconselho a vocês não usar areia no seu substrato, tá bom? E aí, o que acontece? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão decapitar essa suculenta, porque essa raiz está contaminada. Então, essa raiz vocês vão descartar, não tem como usar. Então, vocês descartam a raiz, tá bom? Vocês descartam, vocês cortam assim, tá? Corta bem aqui, ó, bem no pezinho mesmo, bem aqui em cima mesmo, tá vendo? E aí, pessoal, o que acontece? O substrato que ela estava, o que vocês fazem? Vocês podem descartar. Eu não descarto porque eu tenho muita suculenta. Então, se eu for jogar todo o meu substrato que eu ver que tem nematóides, porque eu já comprei suculenta em Garden, e quando eu cheguei em casa, porque eu gosto de olhar, que eu levantei e estava com nematóides. Então, pessoal, quando vocês comprarem uma suculenta, independente de onde for, vocês procurem olhar se tem nematóide, se tem coxonilha, o que que tem na sua suculenta. Vocês sempre têm que olhar, porque senão vocês vão contaminar suas outras suculentas, tá bom? E aí que vocês vão fazer o vaso que tiver a suculenta, vocês vão lavar com água, com sabão, com água sanitária, vocês vão lavar, deixar secar. O substrato, igual eu estava falando, no meu caso, o que eu faço? Eu coloco num tabuleiro, tá? Eu forro o meu tabuleiro com papel alumínio, e ali eu falo porque eu já tive esse problema com nematóides, tá, pessoal? Então, assim, eu coloco um papel alumínio no meu tabuleiro, e aí depois eu coloco essa terra e coloco no forno. E aí eu deixo lá, como se eu estivesse assando um bolo, pessoal, até ficar bem quente. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma faca e colocar no substrato, e tirar e colocar na mão. No braço, assim, ó. Se vocês verem que está bem quente, é porque deu temperatura o suficiente para matar os nematóides, tá bom? Se você ver que está fria, é porque não está bom. E aí, ali, vocês vão tirar essa terra, deixar esfriar, e depois vocês vão usar, tá bom? Então, o vídeo de hoje era esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que foi bom. E aí vocês se inscrevam no canal, dá um joinha, compartilha, viu, pessoal? Para que o YouTube veja que esse canal, que esse conteúdo é bom para vocês, tá bom? Então, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite.